Pois bem, agora chega-se aqui na Fazenda da Valéria os foliões que estão começando a fazer a cantoria ali na entrada. Muitas gentes aqui já se fazem presença, prestigiando esse trabalho grandioso da folia de reis aqui na região da cidade de Araguaiana. Nós estamos aqui na Fazenda da Valéria, já estão posicionados ali para a gente mostrar para vocês a grandiosidade que é a folia de reis aqui dessa região de Araguaiana. A folia de reis está aí todo mundo esperando a autorização e a chegada dos donos da casa e a gente vai registrando aqui dentro do programa JP do Araguaia. Está aí, menino Deus, a companhia e nós vamos registrando com o comandante, o mestre Miro e a gente vai mostrando aqui dentro do programa JP do Araguaia. Olha só, todo mundo, a família dos catireiros do Araguaia, família unida para a gente registrar isso aqui. Folia de reis menino Deus, e a gente vai mostrando aqui dentro do programa JP do Araguaia. E a gente vai registrando em cada momento, nós que estamos aí seguindo já há vários tempos aí a folia, os foliões. E a gente vai registrando aqui com o maior carinho para vocês, que acompanham o trabalho do JP do Araguaia. Para mim é gratificante. E hoje, hoje é nesse dia 5, neste sábado, 5 de janeiro, aonde se entrega aqui a coroa, é a toca da coroa. E a gente vai registrando aqui dentro do programa JP do Araguaia. Esse arco enfeitou! Abençoado a flor e a mão, esse arco reenfeitou Esse arco reenfeitou Essa fita perdurada, pão bonita com você Pão bonita com você Essa fita perdurada, pão bonita com você Pão bonita com você Na nossa festeira foi queimando elas fazerem Foi queimando elas fazerem Foi na nossa festeira queimando elas fazerem Queimando elas fazerem O espelho da saída É escutar que eu vou falar Escutar que eu vou falar O espelho da saída é escutar que eu vou falar Escutar que eu vou falar Pra encontrar com essa festeira É preciso caminhar É preciso caminhar Pra encontrar com essa festeira É preciso caminhar É preciso caminhar É preciso caminhar É preciso caminhar Já podemos viajar, já podemos viajar Vamos andando três reis santos, caminhando devagar 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 Nós agora vamos saudar Esse arco tão bonito nós agora vamos saudar Nós agora vamos saudar Vamos andando três reis santos, caminhando devagar Vamos andando três reis santos, caminhando devagar Vamos andando três reis santos, caminhando devagar Não sabe a outra cita que fizemos da parada Que fizemos da parada